Caminhada da Fé reúne milhares de fiéis. O evento, que já virou tradição em Matão e região, acontece há 31 anos no Domingo de Ramos. O Poder Executivo sofre derrota na Câmara. Vereadores reprovam lei que criava cargos de chefia na Guarda Municipal. Além da reprovação do projeto da Guarda, os vereadores votaram contra o pedido de dilatação de prazo para a resposta de pedido de informações da Câmara. O oficial de justiça é agredido por morador da nova cidade. Gesiel Marinho levou um soco no olho quando tentava entregar uma intimação judicial. Prefeitura lança plano municipal de promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes para a convivência familiar e comunitária. Estudo inédito realizado pelo SimComércio e Fecomércio de São Paulo faz uma projeção do impacto que o dinheiro extra do saque do FGTS proporciona para o faturamento do comércio de Matão e região. Grande personalidade da cidade completa 90 anos. Edo Mariani contribuiu com um legado importante, escrevendo seu nome nas páginas da história do povo e da cidade de Matão. Música 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 Música